Boa tarde, aqui acabamos de montar aqui um guidão Diablo de 14 polegados na Vulcan S 650, guidão de 14, trocamos os cabos, cabo de embreagem e flexível de freio. Esse guidão, ele é pintura eletrostática, microtextura, ele é meio fosco, meio semibrilho, o flexível de freio para freio ABS, ele vem embaixo do tanque aqui, trocado esse conduíte aqui, ele é em Aero Keep. Ele é preto aqui, mas é Aero Keep, terminal em alumínio mesmo, e o cabo de acelerador usa o mesmo aqui. Esse daqui, o cliente já tinha um alongador de guidão, aqui ó, que dá uns 3 centímetros e meio de altura aqui, aí o guidão ficou como se fosse um guidão de 15 aqui, 15 polegadas e meia mais ou menos, que é o limite aqui para esse cabo de acelerador, não precisamos trocar. Esse daqui ele já tem um banco aqui, que é um pouquinho mais alto, mas é uma capa, parece que é um banco assim, já fabricado assim, mas é uma capa. Achei bem legal, essa que é a primeira vez que eu vejo um, qual é a marca desse? GV Bancos. GV, GV Bancos, é uma capa, ficou bem legal, ficou um pouco mais alto, ele já tem aquele encosto ali, é beleza, é o Elton, Elton né? Isso aí, qual que é a sua cidade? São João do Boa Vista, uns 170, legal, ele havia comprado um guidão de outro fabricante, né, só que era de uma polegada, né, mais fino, e não daria para passar o chicote elétrico por dentro dele, então ele preferiu já ficar com o nosso mesmo aqui, aí logo ele vai estar anunciando aí para vender o outro guidão, depois eles falam com vocês aí, pelos grupos aí. Eu vou pedir para ele sentar ali na moto para a gente ver a estatura como ficou ali. Você tem quanto de altura? 1,80. 1,80. Deixa eu afastar aqui, ó. Então um guidão de 16 ali ficaria legal para ele. Ah, bom, aí já está como se fosse um 16, né, 15,5, mas está bom também, ficou legal, não fica exagerado, né, não fica tão alto aqui na frente. Legal, beleza então. Finalizar aí. Obrigado, viu, Elton. Obrigado pela confiança aí, viu. Abraço, até mais. Boa noite. Oi, tactical. Obrigado.